Aqui é o Marcos Eduardo e a Coolcoin, essa corretora aí que tem bastante relevância no mercado das criptomoedas agora vai obrigar os seus clientes a fazer verificação de identidade. Vamos entender essa história? Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa um like assim você ajuda bastante, certo? E o primeiro link aqui na descrição é do robô de operações que eu utilizo. Ele trabalha aí com criptomoedas, você não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro, ou seja, se você não ganha dinheiro os caras também não ganham, isso é legal pra caramba. Ah, e Marcos, e se eu não tive lucro nenhum? Então você não paga nada. Ah, Marcos, e se por acaso o meu lucro foi abaixo do que eu esperava? É só você não pagar o robô de operações e para de utilizar e tá tudo certo, não vai ter problema. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido, tá? Primeiro, eu achei um tanto forte, né, falar assim, ah, a Coolcoin vai obrigar os clientes a fazer verificação de identidade. Bom, eu tenho que avisar vocês que o portal do Bitcoin é uma empresa que é do mesmo grupo, da Mercado Bitcoin. E, normalmente, quando é alguma corretora que faz parte da Bcrypto, é muito comum eles utilizarem um outro tipo de fala, tá? Então eu acredito que, talvez, se fosse a Mercado Bitcoin que não fizesse o KYC e passasse a fazer, a notícia seria assim, Mercado Bitcoin vai trazer implementações, vai implementar uma melhoria no seu sistema de identificação. Ou então o título seria, conheça agora o novo método de identificação da Mercado Bitcoin, né? Agora, como é uma corretora que ainda não faz parte do clube do Bolinha deles, né? Então o Coolcoin vai obrigar os clientes a fazerem a verificação, né? Então, assim, qualquer corretora brasileira já obrigava os clientes a fazer isso. E obrigar é muito forte, né? O cliente que, se você não quiser mais usar a corretora, você para de usar e daí você não precisa fazer o KYC. Mas a tendência é que todas as corretoras cheguem a esse ponto. Isso por quê? Agora o Bitcoin passa a ser regulamentado, o Bitcoin e as criptomoedas passam a ser regulamentadas aí praticamente no mundo todo, nos Estados Unidos, União Europeia, América do Sul também, a coisa está bem avançada. E a tendência é que comece a haver várias exigências. Por exemplo, as corretoras brasileiras, como a Mercado Bitcoin, elas têm que repassar todos os dados para a Receita Federal. Então, você fez uma transaçãozinha lá, já está na mão da Receita Federal, eles já estão sabendo. Você não declarou, ó, teve malha fina, teve cruzamento de informações, você se lascou. Mas é aquela coisa, as corretoras internacionais, tecnicamente, ainda não têm a obrigação, e não sei se um dia vão ter, a obrigação de passar os dados para a Receita Federal. Acredito eu, e pelo que a gente tem lido, seriam em ocasiões em que a Receita Federal solicite especificamente. Porém, né, nenhuma corretora internacional se pronunciou diretamente sobre isso. Até porque se ela não repassa e começa a falar assim, ah, eu não repasso, eu não repasso, daí a Receita Federal, CVM, a galera aí, Banco Central, já vai começar a ficar em cima, né, porque isso é uma porta aí para a sonegação. Não estou falando que você tem ou não tem que declarar, esse é problema seu. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua, para mim está tudo certo. Agora, a questão em torno disso é que, para a KuCoin funcionar no Brasil, continuar seguindo no Brasil e não ter problema nenhum, ou qualquer outra corretora que seja internacional, ela vai ter que ter o KYC. Então, eu acredito que a KuCoin meio que não tinha outro caminho, e você não poder trabalhar com reais, por exemplo, não ter uma parceira que trabalhe com reais, e é difícil ter um parceiro se você não está de acordo com a regulamentação de um determinado país, você não consegue ter um alcance muito grande. Então, como ela teria um alcance muito grande no Brasil se ela não tiver, por exemplo, depósitos e saques em reais? Porque vai chegar uma hora que nenhum parceiro vai querer, se não estiver de acordo com a regulamentação. Isso que foi feito não é por causa do Brasil especificamente, é a nível mundial que está acontecendo isso, e a tendência é que todos os países venham a funcionar dessa forma. Então, a gente sabe que tem corretoras aí que trabalham com KYC e ainda assim tem problemas com órgãos regulamentadores. Agora, sem ter o KYC, a história pode ser ainda pior. Então, já se precavendo em relação ao futuro, a KuCoin decidiu fazer isso. Eu não sou a favor de KYC, mas eu trabalho hoje com corretoras que utilizam o KYC, como, por exemplo, a Binance, a própria KuCoin. Inclusive, eu já tenho o meu KYC na KuCoin já há bastante tempo, cara, porque, de fato, eu já fiz vários tutoriais a respeito dessa corretora, já falei bastante a respeito dela no passado, então, acabei fazendo para liberar todas as funções lá, para mostrar como funciona e tudo mais. Bom, então, o que aconteceu é que eles emitiram aí o comunicado oficial, falando que, logo, logo, a partir do dia 15, já vai haver uma obrigatoriedade absoluta em relação ao processo de identificação do KYC. Então, isso daí é uma tendência mundial, não vejo que é nada absurdo, não queria que fosse assim, não gostaria que funcionasse assim, sou contra isso daí, mas é o que temos para hoje. Se você não quer fazer o KYC, o ideal é você trabalhar só com venda P2P ou corretoras descentralizadas. Só que daí você fala assim, ah, beleza, eu vou fazer trade aqui. Corretora descentralizada vai ter volume suficiente? Vai ter um conjunto de ferramentas suficientes para você realizar o trade? Vai ter uma taxa acessível para você conseguir obter lucro? Nem sempre vai ter, aliás, raramente, ou talvez não tenha. Se é para hold, beleza, né, cara? Você consegue através de uma corretora descentralizada, um vendedor P2P e tal. Agora, se o seu intuito é sonegar impostos, aí eu já digo que sua vida talvez esteja bem difícil. Não estou falando que você não deve sonegar, tá? Novamente, eu cuido da minha vida e você cuida da sua. O Estado é um parasita, é uma máfia. Só que, fica muito esperto. Independente de qual atitude você for ter. Por quê? Ah, eu compro aqui com o vendedor P2P. Beleza, a Receita Federal pegou o vendedor P2P, vai analisar todos os depósitos, todas as transações que ele fez lá e já era. Geral foi pega. Ah, eu vou trabalhar aqui com, então, uma corretora internacional. Bom, de repente, aí, um pente fino, alguma coisa, ele solicita os dados para a corretora, a corretora vai falar assim, ah, não, eu vou lutar pelos ideais libertários e pela privacidade dos meus clientes. Eles não vão fazer isso. Eles vão passar ali e já era. Não tem conversa. Ah, trabalhei com uma corretora brasileira. Não declarou? Se lascou. Porque as corretoras brasileiras declaram tudo o que você está fazendo. Então, assim, não tem muita escapatória. Ah, eu vou trabalhar aqui com uma corretora descentralizada. Tá, mas como você vai fazer para comprar, então, o Bitcoin ou a criptomoeda em si, para passar para dentro dessa corretora descentralizada? E outra, a hora que você for converter a cripto para real, para poder comprar alguma coisa, dependendo do volume que você está operando, aí, não, não, Marcos, eu sou uma pessoa que não tenho muitas posses, não me importo com isso, não quero riqueza para mim, tudo mais. Aí, beleza, agora, se você pretende ganhar dinheiro a ponto de sair comprando carro, casa, investindo por aí, cara, a situação é cada vez pior. E a tendência é que o Estado infle cada vez mais e a liberdade do indivíduo venha a diminuir cada vez mais diante do crescimento. Aliás, do crescimento não, da inflação do Estado. Tá certo? Então é isso, muito obrigado e até mais.